Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita, mas muita alegria em receber você aqui, Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua saúde, que Deus preserve o seu coração, preserve a paz no seu coração, não sei que momento é esse que você está vivendo, mas a minha oração é para que Deus te abençoe muitíssimo no início do programa de hoje. Muito bem, hoje vamos falar aqui sobre educação cristã, tema pertinente, importante, educar da trabalho e principalmente levando o Evangelho, levando Jesus. Então vamos aprender um pouquinho aqui no debate que os pastores vão contribuir para nos ensinar como educar nossos filhos, educar a igreja, educar nossos amigos e educar a própria vida no Evangelho. Para participar comigo, eu convido ele que é evangelista da igreja, da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, é bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e Congregações Jaziel Aguiar. Bem-vindo, Antenasa Geral. Obrigado, Pablo, é sempre um prazer estar aqui nessa casa que, como o tema fala de educação, fala de informação, é uma casa que tem contribuído demais com debates, com informações para o crescimento do povo de Deus. Muito bem, ele também que é pastor, professor, blogueiro, executivo do portal Orville, teólogo e membro da Igreja Batista Atitude Central da Barra, Jansen Leiros. Bem-vindo, Antenasa Geral. Obrigado, Pablo, é sempre um prazer estar aqui, receber o convite dessa casa sempre muito gostoso e eu atendo sempre de pronto. Prazer conhecer hoje o Jaziel, o Tiago, o Alain e espero que a gente possa contribuir bastante para a elucidação desses temas. Para participar ele também que é pastor do Ministério Rúja, é escritor, conferencista e também empresário, Tiago Pichinini. Bem-vindo, Antenasa Geral. Salve, salve, meu amigo Pablo Queiroz. É um prazer estar novamente aqui com os amigos da TV Boas Novas. Eu tenho certeza que essa galera que está aqui está cheia do Espírito Santo e a gente vai elucidar as questões aqui com a sabedoria, com a mente de Cristo. Muito bem, e ele que é pastor, presidente da Igreja União em Cristo, Alain Cramo. Bem-vindo, Antenasa Geral. Paticinho, meu irmão Pablo, paticinho, meu querido pastor. Prazer em conhecer vocês. O tema realmente é importante, né? Devido à crise que nós estamos vendo na área educacional, então espero que nós possamos contribuir, trazer uma solução, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos lá então, gente boa, gente querida, quero aqui, espero que o programa de hoje possa abençoar todo o Brasil aí na contribuição de todos e o tema é o seguinte, a educação brasileira ao longo dos anos caiu bastante em qualidade. Temos professores qualificados, porém não temos uma estrutura de ensino eficaz e forte para construir pessoas instruídas. Toda essa falta de estruturação educacional é refletida em nossas igrejas, onde vemos irmãos e irmãs que projetam essa falta de estímulo à leitura e ao estudo no que tange os ensinamentos da palavra de Deus. O profeta Oséias disse que o povo peca por falta de conhecimento e hoje vemos o que a falta de conhecimento tem feito. Olha aí, pessoal, de fato o povo peca por falta de conhecimento, né? Qual é o prejuízo que o povo brasileiro pode ter com a falta de conhecimento? Principalmente a igreja, já que o tema aqui é sobre a eclésia. Então, qual é, Tiago? O que você acha o prejuízo que a igreja pode ter pela falta de conhecimento? Pablo, antes de te responder essa pergunta, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir oração ao Brasil pelo nosso amigo que participa conosco aqui do programa, Bispo Wilson Teixeira, que a coisa de uma semana atrás ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele estava de férias com a família dele no Espírito Santo e graças a Deus o quadro dele já é bem melhor, mas ainda está hospitalizado. Então, você que é amigo da Boas Novas, que é amigo do Evangelho, gostaria que você separasse pelo menos 30 segundos do seu dia para levantar um clamor pela vida do nosso amigo Bispo Wilson Teixeira. Claro, claro. Bom, respondendo a sua pergunta, a Bíblia é clara, né? Você mesmo citou o versículo de José, que diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. No entanto, eu entendo esse texto com muito mais profundidade do que um conhecimento teórico, porque conhecer a Deus é muito mais do que conhecer a respeito dele. Conhecer a Deus é se relacionar. E eu acho que durante muito tempo foi o tempero a mais que faltou na igreja brasileira e que nos levou a um distanciamento tão grande desse tal conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Porque durante muito tempo a igreja se relacionou com Deus de uma forma muito teórica, né? Muito intangível, muito distante. O conhecimento teórico, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Mas o que cria raiz na pessoa, o que faz com que a pessoa tenha uma experiência legítima de conversão, uma experiência com Deus, que ela seja introduzida de fato no reino de Deus e nas suas benesses, é sem dúvida um conhecimento prático de se relacionar, de andar com Deus, de viver com Deus. Então, eu acredito que a gente pecou muito em relação a isso. Mas eu, aos poucos, eu vejo o Espírito Santo, ele levantando focos de avivamento ao longo do Brasil, da igreja brasileira, né? Fazendo as pessoas entenderem que é exatamente isso que a gente precisa. Que é um conhecimento prático, é um conhecimento oriundo de relacionamento. É um conhecimento, né? Não adianta eu conhecer o Jaziel apenas das redes sociais, apenas dos nossos encontros esporádicos, das boas novas. A gente precisa se relacionar, a gente precisa ter contato, a gente precisa conviver. Então, conhecimento é muito mais profundo do que apenas saber sobre, né? E eu gostaria de estender esse assunto para os amigos aqui, para que a gente desdobre a respeito disso. Muito bem colocado, Tiago, porque conhecimento no texto bíblico não é informação, né? Porque tem muita gente com muita informação, mas com pouco conhecimento, com pouca sabedoria, com pouca transformação. Porque o que perece, o que faz a pessoa, leva a pessoa a um estado de perecer, de morrer, de ausência de Deus, de inferno, né? Que o inferno é a ausência de Deus. É exatamente a perda da sabedoria, do relacionamento com Deus. E tem muita gente aí com muita inteligência, né? Com muita informação, teólogo de alto nível, doutorado, o PHD, mas na vida prática não tem capacidade, inteligência emocional para se relacionar com a vida humana. Eu digo até mais, né? Eu acho que nunca antes na história da Igreja Brasileira se teve tanto estudo teológico, né? A ascensão dos seminários, da convalidação teológica, dos cursos básicos e médios de teologia, né? Nunca teve tanto cristão com canudo, com certificado de teólogo, de EBD e de tantas outras coisas. O estudo, ele de certa forma aumentou, a qualidade decaiu, porque uma coisa é estudar, outra coisa é você estudar com qualidade, né? Quem é da antiga sabe disso. Mas nunca se estudou tanto, mas nunca se soube tanto pouco a respeito de Deus, né? Por isso que eu falei da questão de se relacionar, porque teologia é muito mais do que você saber letra. Teologia é o estudo sobre Deus, é você se relacionar com o próprio, né? E eu me lembro uma certa feita que deram uma prova de vestibular a Carlos Drummond de Andrade, quando ele ainda era vivo, né? Uma prova que teve a prova de redação, né? Foi um tema dele. E deram uma prova para o próprio fazer, uma prova de interpretação de um texto que ele escreveu. E sabe qual foi a nota de Carlos Drummond de Andrade? Zero. Aí foram perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que as regras de interpretação, interpretavam o texto dele de uma forma, mas não era o que ele tinha querido expressar quando ele escreveu aquele texto. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam para mim, pastor Tiago, como é que o senhor prega bem? Qual é o seu segredo para você trazer esses temas diferentes, desenvolver esses estudos, essas coisas que a gente não sabe? A minha resposta é muito clara, você precisa perguntar para o dono, você precisa perguntar para o autor, porque a Bíblia não é um livro póstumo. A questão é que a maioria dos teólogos, entre aspas, a maioria dos cristãos, eles de fato não creem no Deus que servem. Eles servem um Deus morto, a Bíblia é como se fosse um livro póstumo de alguém que está morto. A Bíblia é um livro vivo, o autor está vivo, meu irmão, se relaciona com a Bíblia, se relaciona com o Deus da Bíblia, no nome de Jesus. Eu acho que a gente, na verdade, nesse caso, tem duas vertentes que caminham paralelamente e que a gente precisa observar. O que o Tiago falou é extremamente pertinente, precisamos de ter conhecimento de e não acerca de, mas o conhecimento acerca de sustenta o conhecimento de. Concordo plenamente. Ele é preciso e ele é necessário, porque senão você também baseará o seu conhecimento de, em condições que podem resvalar para a heresia. A gente está vendo aí uma quantidade absurda de heresias que se proliferam como se fossem Grimlins. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é muito pertinente, o conhecimento maior não vem necessariamente do conhecimento teórico, mas é principalmente da prática. Existem as experiências pessoais, que aí não podem ser transformadas em regras. Agora, a gente tem duas vertentes. A vertente do conhecimento de, e aí o relacionamento é que estabelece esse vínculo que dá a sustentação de um crescimento forte, capaz de transformar a teoria em prática e de fazer um cristão preparado para dar razão à sua fé. Da sua fé. Aquele crente preparado para dar respostas, como Jesus dava. Vocês não sabem o que estão lendo? Vocês nunca conheceram? Não ouviram o que Davi fez? Aqueles homens eram doutores da lei. E Jesus tirou onda. Vocês nunca ouviram que Davi entrou no templo aí, comeu o pão da propiciação? E vocês, como é que estão sabendo disso? Então ele tem essa vertente de conhecimento teórico que ele tinha. Então, essa capacidade de transcorrer pelo texto bíblico é necessário, para que aí o conhecimento de possa fluir de maneira lógica até. E com humildade. Sim, sim. Porque eu vejo muitos novos teólogos, agora os novos calvinistas, né? O calvinista se sentem orgulhosos pelaquela pequena informação e aí se acham dono da verdade, dono da teologia. Outro dia, inclusive, uma pessoa na televisão ficou muito feio quando ele disse que... Você acredita nisso? Acredito, primeiro, porque eu tenho Bíblia em casa. Quer dizer, nós todos, se fôssemos contra, não teríamos Bíblia em casa. É um troço espetulante. Geralmente, quando a pessoa sabe pouco, ela fala muito e se afirma muito. Quem sabe muito, quem conhece muito, geralmente ela não fala. Ela fica mais discreta, deixa fluir. Eu sempre digo isso aqui, essa semana eu disse, e vou repetir de novo, que o machado, quando está afiado, não se faz de força. É só dar um toque. Não precisa se afirmar, não precisa debater, gritar, convencer ninguém a nada, porque um conhecimento, uma informação, quando o cara está cheio de informação, ele tem humildade também, tem que fluir com humildade, sem orgulho. Agora, Jaziel, talvez possa concordar comigo no que eu vou puxar aqui. Alan, também, por favor, pode me interromper. Eu acho que a gente, de qualquer forma, Tiago, sofre muito com o fato de vivermos, no Brasil, uma queda declarada da qualidade do ensino. Acho que reflete na falta de apetite das pessoas dentro da igreja. A igreja sofre. De ter vontade de aprender. É, o que impera no Brasil, pastor, é aquele famoso, é para inglês, tudo é para inglês ver. O que importa é ter o canudo, o que importa é ter o título, não importa a maneira pela qual se deu. É o culto da estética. É como eu falei, você hoje tem um aumento muito grande nessa questão de cursos teológicos, mas não chega aos pés dos cursos teológicos de 20, de 30 anos atrás. Eram menos, eram poucos, mas profundos. Eram poucos, mas você estudava, de fato. Até mesmo as faculdades, o ensino secular, hoje em dia, teve um decaimento muito grande na qualidade. Eu estava lendo uma revista, estava lendo uma matéria numa revista, eu não me engano, foi a Veja, falando sobre os estudantes de direito, que são péssimos em ortografia, em gramática. O texto deles é péssimo, é a geração que nos escreve mais. Então, essa perca de qualidade, essa patologia, ela não é só no ensino cristão. É geral. O ensino secular, ele caiu demais. Isso que o pastor falou, realmente, a gente vê uma quantidade de profissionais que deveria ter, no mínimo, um português apurado, e o camarada não sabe nem escrever direito. Caiu muito. E, consequentemente, também se perdeu esse interesse por estudar dentro das igrejas. E, voltando à sua pergunta, Pablo, você perguntou qual foi a maior perda, em que a igreja mais sentiu isso. Eu acho que sentiu na desunião que a gente vê hoje em dia. Quando você tem pessoas mal informadas acerca daquilo que elas deveriam ser muito bem informadas, que é acerca dos preceitos de Deus, você vai ter uma denominação puxando para um lado, a outra puxando para o outro, concorrendo entre si, uma localidade onde só cabe uma igreja, você tem cinco. É claro, quanto mais, de repente você vai pensar assim, ah, mas quanto mais melhor, não é? Depende. Depende. De repente você ter cinco vazias, é melhor você ter uma cheia. O povo em comunhão, o povo alegre, adorando, é melhor do que cinco vazias, com cinco pessoas cada uma. Porque existe a igreja, né, Alan? A igreja divisão, e a de divisão também tem. Tem esses dois tipos de igrejas. Se for a igreja de divisão, essa multiplicação não é uma boa multiplicação. Então a gente às vezes vê as pessoas dentro de determinadas igrejas agindo como se fossem empresas, né? A igreja, ela nasce para dar certo, ela nasce para crescer, ela nasce para ter visibilidade. Isso é o quê? Falta de informação. Ela não sabe nem para que ela nasceu, qual é o sentido, por que Jesus instituiu a igreja. E essa ignorância leva as pessoas a valorizar, de forma fundamentalista, aquilo que é secundário e deixa passar o essencial. Escula o mosquito e engole o cabelo. Ele trabalha para a santificação do plástico, daquilo que é superficial e flexível. Vamos trazer para o ensino secular? Vamos dizer que seja a aprovação automática. O que importa é o canudo. A quantidade de seminários que tem hoje, rapaz, é que o que importa é você ter o canudo, mas não te ensinam nada, não está no gibirinho. O que Lipovetsky dizia, é a ética da estética. Parece que a valorização da nossa cultura dá muita ênfase à estética. Pastor Pablo, nós estamos falando de educação, não é? O que seria educação? Educação seria levar um ser humano, um ser, a evoluir tanto mentalmente, moralmente, intelectualmente, até espiritualmente, não é? Nós estamos falando de conhecimento. A nível do cristianismo, conhecer a Deus. O povo perece porque não conhece a Deus. Muito bem colocado pelo pastor Tiago, não é? Que o conhecimento é muito mais do que informação. É se relacionar com esta pessoa. Mas quem é Deus? Onde está Deus? Deus está na Bíblia. Deus e a Bíblia. Então, muitas pessoas estão tendo informação, ouvindo, recebendo estudo de outros, pregação de outros, mas eles não têm mais o tempo de pegar a sua própria Bíblia e de meditar nas Escrituras, de amar ler a Bíblia. Tu pode ver isso que, se você fizer uma pesquisa na tua igreja, no teu ministério, vários ministérios, quem conseguiu ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse em cada ano? Poucos conseguem fazer isso. Tem muitos que estão nas igrejas há muito tempo, já ouviram tantas pregações, já ouviram tantos estudos, mas você nunca, se você fizer a pergunta para eles, você já conseguiu ler os evangelhos inteiros? Não, não consegui. Você conseguiu já ler o Novo Testamento? Não consegui. Muitos deles não têm o tempo de meditar nas Escrituras. E, falando disso, eu fiz uma pesquisa importante que vai tratar esse assunto aqui. Não tem como ter conhecimento de Deus sem leitura. E o povo brasileiro não gosta de ler. Isto é uma verdade. Aí eu fiz uma pesquisa aqui. Você sabe qual o país que mais lê no mundo e que se dedica mais ou menos a 10 horas e 42 minutos por semana de leitura é a Índia. Depois da Índia, nós temos a Tailândia. Em terceiro, nós temos a China. Vivei seis anos na China. Eu sei como é. Eles são um povo muito disciplinado e que buscam conhecimento. Muito bem. Quarto, nós temos Filipina. E, por minha grande surpresa, nós tivemos quinto, Egipto. Sexto, República Tcheca. Sexto, Sétimo, Rússia. Oitavo, Suécia e França. Que achei que a França estaria bem lá na frente. Agora, e na América Latina? Aqui que é o caso mais interessante. Décimo quarto, Venezuela. Décimo oitavo, Argentina. Vigésimo quinto, México. Vigésimo sétimo, Brasil. É o último. É o último. Isso. E você sabe que com a média de leitura de cada brasileiro, eles dizem menos da metade do que se dedica o indiano. Que eu repito que é de 10 horas a 42 minutos por semana. Então, o brasileiro não lê nem cinco horas por semana. Como que nós vamos falar de conhecimento se um povo que não gosta de ler? Um povo que não tem contato com a leitura? É questão cultural. Então, nós estamos falando de um assunto muito mais profundo. Antes, nós falamos de igreja. Nós temos que tratar a questão cultural. Culturalmente, o brasileiro perdeu o hábito de ler e não ama ler. Tanto é que um dia eu estava com um pregador. Que antigamente, pregador itinerante. Os livros deles antigamente eram dessa grossura. Aí, três, quatro anos mais tarde, eu encontro esse pregador. Nós fomos pregar em uma conferência juntos. Aí, eu vejo que o livro dele agora está nessa espessura. Aí, eu falei para ele. Pastor, eu me lembro dos seus livros antigamente. Era um livro que tratava de um assunto teológico profundo. Livros grossos. Sabe? Tinha alimento. Agora, eu estou vendo que o teu livro chegou nessa espessura. Tão pequeno e tão raso em conhecimento. O que é, pastor? Ele falou para mim. É, pastor Alain. Eu tenho uma triste notícia para te dizer. Esses livros não vendiam nada. Então, agora, eu entendi a cultura brasileira. Que não vou conseguir vender esses livros. Eles não querem conhecimento. Eles não querem cansar-se. Não é? É entender. É mexer a cuca, como não dizem, né? Mexer o cérebro para tentar entender. Mas, esses livros de pequena espessura. É que é raso. Não precisa tanto fazer funcionar o cérebro. Está vendendo muito. Falei, meu Deus. Então, aqui está o problema. Nós estamos vivendo um problema realmente cultural no Brasil. E, ainda mais. Tem uma estatística que diz que, mais ou menos, 49% dos brasileiros que lê, não entendem o que lê. Ah, isso é verdade. É verdade. Esse primeiro bloco foi para a conta. Tem muito papo ainda para rolar aí. Não sai daí, não. Antenados vai e volta. Já, já. Bate palma para Jesus. É a luz que nos conduz o meu caminhar. O meu caminhar. O que é isso que Jesus deixou para nós? Estamos de volta. Segundo bloco do Antenados na Geral. Com muita alegria em receber você como patrimônio da Boas Novas. Então, participe comigo. O telefone vai passar mais uma vez aí debaixo da sua telinha. Manda para mim. Manda uma pergunta que você tem dúvida em relação a Deus. Em relação à existência. Em relação a algum texto da Bíblia. Você pode sugerir até um tema para que a gente possa abordar aqui. Muitos anos o Antenados na Geral já existe. Se você for no canal, no YouTube tem temas dos mais diversos. Inclusive, se tiver um amigo seu que queira ver e não tenha Boas Novas na casa dele. No YouTube tem o Benny Play que ele assiste ali ao vivo o dia inteiro. Se ele quiser, visita a página no Facebook, Instagram. Estamos aí levando o Evangelho para abençoar a sua vida. Se você sente grato por tudo o que acontece aqui. A sua fé é acrescentada nos ensinamentos. Você pode ser também um ofertante generoso, liberal. A agência vai passar aí a oferta. Abençoa a gente aí. Que Deus te abençoe e te guarde e preserve seu coração e sua fé. Na generosidade em nome de Jesus. Muito bem, pastores. O pastor Alain, ele terminou aqui falando sobre a crise, né? Que era mais do que individual, uma crise até cultural mesmo. E aqui tem uma perguntinha. O que fazer para gerarmos um desejo maior em aprenderem mais a Bíblia Sagrada? Como é que a gente faz para gerar isso, já que o problema é cultural? Como é que a gente faz para comunicar algo diferente da nossa cultura? Mudar essa história, porque senão o povo vai continuar perecendo se não estudarem, lerem. Eu sei que a gente vive num avanço tecnológico, o avanço da inteligência artificial. Se fizermos uma leitura do nosso tempo, o povo está preguiçoso mesmo. Eu posto no Facebook um texto, poucas pessoas veem. Se eu posto uma foto minha surfando, o pico vai lá em cima. No Instagram, a mesma coisa. Se eu postar uma frase de um texto, é uma coisa. Se eu postar um vídeo rapidinho, o fast food, aí a visualização e o comentário. Então, dá para perceber que há uma preguiça no ensino, no aprendizado das pessoas. Como quebrar, virar essa chave, gerar uma metanóima, uma metamorfose, mudar essa cultura. Isso depende da gente. Está aqui a responsabilidade dos pastores, das igrejas, aqueles que são os formadores de opiniões, que vão fazer isso. Qual é o começo, qual é o ponto de partida, qual é a ferramenta, qual é a estratégia? Eu acho, Pablo, que essa é uma grande responsabilidade do pai e da mãe. É dentro de casa que isso vai começar a mudar. Porque na rua, dificilmente, porque isso tem que começar cedo. A pessoa tem que ter esse prazer, essa curiosidade, esse desafio de ler desde cedo. A gente tem que procurar ensinar a criança a ter essa vontade de ler, a ter esse hábito. E isso, essa maior parcela aí, cabe aos pais. Porque se ele chegar no colégio e desinteressa... O grande problema de hoje é que a gente tem uma concorrência muito grande. Eu tenho uma filha criança ainda. E a gente tem uma concorrência muito grande das coisas fúteis para as coisas que são necessárias. Ela quer jogar, ela quer ficar no YouTube. Televisão nem liga mais. Nem liga mais para a televisão. Pouco para na frente da televisão. Não tem nem 10 anos ainda. Mas se der o celular na mão dela e liberar, ela vai ficar até de madrugada. Então, a concorrência é muito grande das coisas fúteis para aquelas coisas que são necessárias, para aquelas coisas que acrescentam e que edificam. Então, cabe a nós, como pai, começar a prestar atenção, começar a orientar, dar um livro, cobrar. Porque também a criança, ela precisa ser desafiada. Só dar o livro na mão dela vai acontecer aquilo que o irmão falou, que o pastor falou. Ela vai ler e não vai saber nem sobre o que está lendo. Mas desafiar, fazer perguntas sobre o que ela leu, dar a Bíblia e pedir, ó, prepara aí uma pregação aí de cinco minutos sobre algum trecho. Eu acho que a grande parcela cabe aos pais dentro de casa. Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Jazel disse. Eu sou dono de editora de gráfica de livro. E como é que estão as vendas? Não, é. Janeiro e fevereiro... O povo não leu. Não existe. Quem está livre de presente? Enfim, a gente sobrevive. Mas eu tenho exemplo dentro de casa. Eu tenho uma filha de três, eu tenho um menino de oito. E os meus dois filhos estão escrevendo os seus livros. Olha, coisa linda. As férias deles, eles estão escrevendo. Minha filha está escrevendo um livro, uma ficção. Meu filho também está escrevendo um livro de ficção. O sonho deles é serem escritores. Agora, somando ao que o pastor Allan disse, na Bienal do ano passado, eu participei de um workshop para editoras. E isso que ele falou foi levantado ali como estatística. Isso mesmo. Porque no mercado editorial brasileiro, o que eles levantaram é que os livros que mais vendem são livros com até 100 páginas. Você vê, por exemplo, o Augusto Cury. Todos os livros do Augusto Cury têm, no máximo, 100 páginas. Que é o maior vendedor de livros disparado no Brasil, talvez até da América Latina. Então, existem dois extremos. O disparado, tipo, 75% do mercado editorial com livros até 100 páginas. E o restante, livros muito grandes. São os famosos tijolões, os calhamaços, acima de 350 páginas. Porque é para quem realmente gosta de ler. Então, são os dois extremos do mercado editorial que a gente se deparou nesse workshop para editoras. Agora, fundamentalmente, começa em casa. O nosso problema, como já foi dito aqui, é cultural. Então, a gente precisa... Como é que se vence uma cultura? Como é que se melhora uma cultura? Com uma outra cultura melhor, mais forte, mais poderosa. Não foi isso que o nosso mestre veio pregar? Arrependei-os porque é chegado o reino do céu, a cultura do reino. Então, a gente só vai vencer uma cultura corrupta, uma cultura decadente, com uma cultura mais forte, uma cultura maior, com a cultura do reino de Deus. Então, a gente precisa levar isso a sério. Eu gostaria de dizer, a cultura cristã, a nível de leitura, reenfatizando, está totalmente entrelaçada com uma cultura nacional, se a gente está falando de leitura. E eu concordo totalmente, vou abraçar totalmente o que os pastores disseram. Para nós podermos mudar isso, seria trazer uma outra cultura. E essa cultura só vai mudar quando nós começamos pela raiz. Qual a raiz? São as crianças. Nós já temos uma geração que... Não vamos perder a esperança, não é? Mas uma geração que já se foi. Uma geração que não gosta de ler. Uma geração que não quer conhecimento. Uma geração que mal entende o que lê. Uma geração que prefere mais informações do que conhecimento. Mas nós podemos mudar isso, dizendo o quê? Isso aqui é bom, não é bom. Então, vamos nos posicionar. Vamos começar pelas crianças. Tanto é que a Bíblia fala, né? Nós sabemos o texto, o verbo 22, 6. Instrua a criança. Ele não vai falar, vai, se preocupa com o adulto. Nós já fui. Vamos começar com as crianças, né? Instrua a criança no caminho que deve andar. Pastor Allan, e esse é o ano da gente mudar isso. Sim, é o ano. É o ano. Esse ano, lá em outubro, né? A gente tem a oportunidade de mudar isso. Então, fica aqui a admoestação, a exortação para o povo brasileiro. A gente tem a oportunidade de mudar isso. E cultura é um projeto a médio e longo prazo. É isso mesmo. Não é uma coisa que você se muda do dia para a noite. Tem que ser feito um trabalho consistente, um trabalho a médio e longo prazo, que a gente vai colher frutos daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Agora, políticas midiáticas, sazonais, não vão mudar a realidade do Brasil. É, mas você sabe que nós temos uma grande oportunidade de sermos essa contracultura em exercício. Sim, a igreja tem esse papel. A oportunidade que a igreja tem de sair na vanguarda disso. Porque nós podemos criar uma metodologia própria que comece a mostrar que é possível tornar preferível ler, preferível ter conhecimento a ter informação. É isso mesmo. Temos que partir de nós. Tem que partir do púlpito, tem que partir da escola dominical, né? Do meio de educação nosso. E tem que partir das nossas conversas diárias, inclusive, no meio da família, como o Jaziel falou. Mas isso, de certa forma, já até acontece. Porque, dentro do mercado editorial, e eu estou especificamente no mercado editorial cristão, o povo cristão, numa média, com o brasileiro, de uma forma geral, ele lê mais. Então, o mercado editorial cristão não está em tanta crise como o mercado editorial secular. Então, a igreja, realmente, ela tem esse papel e ela, de certa forma, tem logrado o êxito e tem sido uma resistência para levantar essa bandeira. O que a gente precisa fazer é intensificar, aperfeiçoar, né? Para que a gente seja uma contracultura para curar a cultura corrompida. Vou pensar para um break. E, depois, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas práticas, que eu acho que vai ser legal. A gente identificou aqui o problema. Identificamos aqui uma solução, que também é nas crianças. É um alvo muito importante para a gente se investir. E, no próximo bloco, vamos falar aqui um pouquinho sobre as ferramentas práticas diárias e semanais que a igreja ou a família deve realizar para que a gente possa aí ter um futuro melhor dentro da comunidade cristã como diante do povo brasileiro. Então, você que está assistindo, gostando, aprendendo, não sai daí, que Antenados vai e volta já, já. Muito bem, estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geral. Você que está ligando a televisão agora e assistindo esse programa tão abençoado, que exalta a Deus, que coloca Jesus como chave hermenêutica, ponto principal. A partir dele, a partir do Filho de Deus, Yeshua Hamashia, o Cristo, o Filho de Deus vivo, é que parte a nossa vida, parte o nosso pressuposto, parte a nossa ideia. Então, é Ele que nos fortalece. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Muito bem. No bloco anterior, a gente estava falando aqui sobre a solução, diagnosticamos o problema, onde está o problema, onde pode partir a solução. Na prática, pastores, na prática, como é que a gente deve viver diariamente? Como é que vocês devem orientar a disciplina diária? Porque é isso que é muito importante. As pessoas, às vezes, sabem do problema, mas não sabem como resolver o problema. Esse diagnóstico, esse passo a passo, essa disciplina. Como é que começa? Para alguém que não tem esse interesse, que a gente vive numa cultura, não quero generalizar, mas vamos já generalizando, morta para o interesse de crescimento intelectual, morta para a educação. Como é que a gente faz para ressuscitar, transformar essa cultura? Qual é o passo? Se tiver, eu tenho certeza, tem paz, estão nos ouvindo, e estão já identificando o problema na sua casa. Como é que nós podemos mudar isso? Eu vou voltar de novo. Provérbio 6, 22, 6. Instrua a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, envelhecer, não se desviará dele. E primeiro passo, tirar o iPad, tirar o celular. Tu já está antecipando tudo o que eu vou falar. Eu estou muito bom. Hoje eu estou com dor psíquico. Instrua. Leitura paranormal. Instrua. Quando a gente fala de instrução, a gente está falando de educação. Eduque. Transformar comportamento. Discipline. Transforme comportamento. Moldar, né? Isso. Molda essa criança. E o detalhe importante, através do exemplo. E ainda mais, ele não fala o caminho que deve andar, ele fala no caminho, significa você andando com ele, você dando o exemplo. Então, vamos lá. É uma série de coisas que devem ser feitas para mudar esse problema que nós estamos identificando aqui. Primeiro, você falou, quando o teu filho nasce, para de dar um primeiro presente, um celular, um iPhone, etc. Joga um livro. Vamos dar interesse às crianças de manejar livros, de tocar livros. Leva ele numa feira de livros. Leva ele para... Ele escolheu um livro. Dê-lhe interesse de livro. Ele não é interesse para estar sempre com aquele dedo musculoso. Não é? Pastor Ana, e funciona. Porque, eu vou dar de novo o exemplo da minha filha. Ela gosta muito de tecnologia, muito de celular, de YouTube. Mas eu comprei aquele livro, O Peregrino, e dei para ela. Ela levava para a escola. Ela levava para a escola. Inclusive, arrumou até uma confusão na escola, porque a menininha chegou e falou assim, que livro é esse que você está lendo? Se é livro de adulto, ela falou, mas eu quero ler. Nos intervalos, os colegas iam brincar, e ela ficava lendo o livro lá, porque foi estimulada. Funciona. Funciona. E quando a gente... Desculpa, pastor Tiago. Termina, pastor. E quando a gente fala no caminho, significa não somente você dar o livro, mas esteja com ele. Na sua infância, quando ele está... Acompanha o entendimento. Acompanha a alfabetização dele. Aquela coisa de todo dia à noite, os pais lerem para ele contar uma historinha, antes de dormir, né? Lê com ele. Incentiva ele. E ainda mais pergunta para ele, você entendeu o que você leu? Me faz um resumo, estimule ele a mexer o entendimento daquilo que ele está lendo. Educar dá trabalho, gente. Educação requer investimento. Demanda tempo. Demanda investimento. Investimento de tempo. Investimento material, financeiro, porque você vai comprar livro, você vai ter que criar um ambiente, uma estrutura, para que ele se desenvolva corretamente, mentalmente, moralmente, intelectualmente, naquele ambiente. Então, muitas pessoas não querem mais investir, por isso que as pessoas não querem mais ler. Levanta o dedinho. Levanta o dedinho e fala. Levanta o dedinho e fala. Levanta o dedinho primeiro. Tem muita coisa de ser. Na ordem de ser. Levanta o dedinho. Se eu levantasse em ser. Vamos começar a levantar. Olha, o que o Pastoala está falando é extremamente pertinente, eu concordo, tudo começa em casa, mas, em contrapartida, no meio cristão, propriamente dito, essa, vamos generalizar, essa burrificação, nessa regressão cultural, no ensino, ela se deve também à liderança. Porque o brasileiro e o cristão brasileiro, ele tem preguiça de pensar. Ele quer tudo pronto. As respostas, ele quer pronta. As pessoas, não foram ensinadas, educadas, a usar a massa cinzenta. A pensar. A pensar. Se a gente fizer um estudo sistemático sobre o método de ensino de Jesus, você vai perceber que todas as vezes, ou quase todas as vezes, que faziam uma pergunta para o mestre, ele respondia com uma outra pergunta. Porque ele não queria robôs, ele não queria imitadores no sentido de serem clones. ele queria pessoas que formassem a sua própria opinião, que chegassem a sua própria conclusão. A questão, infelizmente, meus irmãos, é que a liderança brasileira não vê isso, e não falo só da liderança cristã, a liderança de uma forma geral, não vê, não é, de certa forma, como eu vou dizer, uma maneira mais bonitinha de falar, não é conveniente formar pensadores. Porque na igreja, a gente tem aquela coisa da obediência, da submissão ao pastor, e você não pode ir contra o pastor. Você não pode discordar. Querido, discordância é sadia. discordar você, discutir um assunto é extremamente saudável, é extremamente benéfico. O problema é que se estigmatizou a pessoa que questiona, a pessoa que raciocina, como um rebelde. Até porque você não pode confundir o seguinte, É o rebelde. Que autonomia, viu Tiago, autonomia não significa independência. Não, pastor. Eu posso ser autônomo, capaz de ir, independente, de ser levado, de ser conduzido, mas ainda assim, estar submisso. O mundo foi nos dado, quando nós fomos criados, nos foi dada autonomia. Autonomia e sujeição a tudo que foi criado. Portanto, nós temos capacidade de realização. E por isso que a gente está aqui numa roda de cinco servos, de Deus, discutindo sobre o assunto, eu não sou dono da verdade, o Alan não é dono da verdade, o Pablo não é dono da verdade, mas se a gente reunir nossa experiência, nosso know-how, nossa humildade, nossa vivência, a gente vai chegar a conclusões benéficas, salutares, como está acontecendo aqui. Por isso, na multidão, são vários conselhos, habita a sabedoria. Exatamente. Posso acrescentar algo que estava aqui na minha mente para falar na hora que o Desenrola o rolo. O pastor Pichinini puxou essa fala dele. Primeiro, as professoras de escola dominical que cuidam das crianças, menos brincadeira e mais Bíblia. Porque hoje a gente vê muita brincadeira, brincadeira, na minha época não era assim, a gente tinha mais Bíblia. E segundo, aos pastores, os cabeças, aqueles que estão formando outros líderes, outros pastores, tenham mais cuidado, formem com, levem mais tempo para formar. Porque hoje, o camarada chegou na igreja, daqui a pouco ele já está ensinando, ele já é mestre. Mas ele não sabe nem qual é o sentido, ele não conhece nem a doutrina da própria igreja que ele está e ele já é mestre. É um período de carência, né? Exatamente. Aí é cego guiando outro cego. Então, os pastores, formem melhor os seus líderes de 50, os seus líderes de 100, antes de liberar para eles ensinarem. A formação é tão fundamental porque um dos fenômenos que eu tenho visto nos dias de hoje, cantores que saem do mundo, né? Secular, aí se convertem, né? E aí, o que acontece? As pessoas, os pastores já botam já para cantar, para pregar, ministrar, e passa um tempo... Ministrar o quê, né? Pastor. Já se afastam, desviam, né? No termo popular, no nosso evangelique, já se desvia, se afasta, aí vem a polêmica, sempre, o escândalo. O escândalo. Então, a gente, mais do que conhecimento, é o exemplo. A gente tem que ser exemplo. Eu falei uma frase essa semana do incomodar do que se mude. E é verdade, faz sentido. Se mude? É, que se mude. Está incomodado? Tem que se mudar, você tem que ser o exemplo. Se mude. Mude a própria vida. Porque se a gente ficar só olhando, contemplando como telespectador da história, nada vai acontecer. Tem que ser o agente da história. Tem que ter mudança, transformação, exemplo. Encarnar, materializar, interferir na história. Na faculdade de administração, me lembro que uma vez um professor, ele estava explicando sobre informação e conhecimento, e ele falou, olha, informação é um conjunto de dados, que são os fragmentos que formam essa informação. Conhecimento é a forma como você vai passar essa informação. Então, como você absorveu aquela informação e como você vai transmitir? É como uma receita de bolo. Ela tem os mesmos ingredientes, mas se eu der uma para você e eu pegar uma igual, meu bolo não vai sair igual o seu. Sai sempre alguma coisinha diferente, um sai melhor, o outro cresce mais. Então, essa forma que você vai passar é o seu conhecimento, é diferente. Então, se você não tem tempo nem de digerir aquela informação, você não pode passar adiante, você não debateu, você não estudou, aquilo não está ainda maduro dentro de você, não dá para você passar a frente. Aí gera liderança fraca, sem sustento, qualquer argumento vai destruir o argumento dessa pessoa e aí cristão, geralmente, se um líder é fraco, a comunidade vai ser fraca também. Aí está ali, se vier o espírita, se vier o budista, se vier o kardecista, qualquer um leva. Eu, tem um rapaz que estava na igreja, nem sempre a gente consegue também o controle de tudo, mas o cara estava lá congregando lá com a gente, caminhando, aí do nada o cara falava para o espiritismo. Eu falei, mas como é que pode? Estou ouvindo o evangelho, aqui também tem esse lado, tu ensina, ensina, troca a fralda, cuida, fala e prepara. E o cara também não entende, tem essa ignorância também, parece que tem um bloqueio. Será que, a gente está falando aqui do termo natural, mas também dependemos da ação do Espírito Santo para gerar esse interesse na vida da pessoa. Eu, por exemplo, eu me converti, foi com 20 anos de idade, mas eu não gostava de ler, nunca gostei, eu vivia na praia o dia inteiro, surfando, só queria farra, aí com 20 anos me converti. Dali para frente, gerou interesse de leitura. Eu que não gostava de história, aprendi a gostar por causa da Bíblia, e hoje eu estudo tudo, física quântica, psicanálise, fui formado em teologia, e tem muitas coisas que eu estudo e não paro de estudar, mas foi um milagre de Deus. Eu não posso deixar de dizer que foi uma ação divina na minha vida que fez esse milagre, esse start, que me acordou para um interesse de estudar. O texto bíblico, Pablo, deixa para a gente uma certa pista de que o conhecimento é também alguma coisa que é tocado pela predileção. No Salmo I, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, o conhecimento, ele começa do prazer, de uma predileção, de uma escolha, eu quero. Eu preciso disso, eu quero isso. A gente precisa estimular esse prazer, porque ninguém vai fazer com amor e com vontade aquilo que não sente prazer. O próprio Sócrates... Aquilo que é muito ruim. Só para concluir, e que eu estava falando até com o Jaziel antes da gente começar aqui, a turma de hoje, a juventude de hoje, a infância, ela passa por uma coisa que nós não passamos na nossa maioria. Eles têm uma luta pela atenção deles que nós não tivemos. A minha mãe mandava ficar dentro do quarto trancado e dali eu não saía, ficava de cara pra parede. Eu não tinha o que fazer. Hoje, se você trancar o teu filho dentro do quarto e deixar de bobeira um celular, ele vai ao mundo. Ele vai pro mundo. Ele já saiu dali há muito tempo. Você está com a porta trancada, aquele corpo está ali, mas ele foi embora. Então, muito mais coisa hoje luta pela atenção das nossas crianças, criando prazeres que nós não conseguimos suscitar, passando o desejo de conhecimento e de leitura da palavra. Vamos orar, eu vou pro break, mas vamos orar pra que aconteça esse milagre no coração das pessoas. Eu estava pensando, eu estava falando, Jansen, eu lembrei de Sócrates, que ele diz que a filosofia nasce do espanto. E é de fato, esse interesse nasce do espanto. A gente tem que ser espantado, constrangido por essa verdade que nos ilumina e que nos leva a um crescimento, a um desenvolvimento do ser humano. Muito bem, quero finalizar aqui com chave de ouro, vamos fazer um resumão. Não sai daí, tem mais um bloco, o Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta, quarto e último bloco do Antenados na Geral, ensinando o povo brasileiro a crescer no conhecimento, na educação. Esse programa quer acrescentar isso na sua vida. Estude, busque bons livros, bons autores, inclusive o Jansen trouxe até aqui, né? Fazer uma propaganda aqui de um pastor que eu nem conheço, mas sem a educação do Jansen eu vou comunicar. Socorro, sou o professor da Escola Bíblica Dominical, você que está pensando em socorro, está aqui, qual o nome dele? Lécio Dorna. Lécio Dorna. Esse livro é antigo, né? E esse aqui, vencendo os inimigos da Escola Dominical. Pô, vou querer uns 10 mil reais. Falava muito em relação exatamente à questão do interesse, de gerar interesse. Interesse. Esses livros são de 98 e 97, respectivamente, eu não sei exatamente qual deles é, de que ano, mas você vê que essa preocupação com a educação religiosa não é de hoje, né? Isso já existia há bastante tempo, nós estamos falando de livros de 20 anos, praticamente, de distância, e esse problema já era grande. O que eu conversei com você no início, que você deve lembrar, é que de lá para cá o problema aumentou e as preocupações diminuíram, porque eu vi pouco material desse como o Lécio tinha quando ele se preocupou, quando ele botava esse livro. Não sei quem foi que falou aqui, mas foi esse roubo de atenção, né? A nossa atenção estava sendo roubada o tempo, sendo sequestrada. Nas próprias igrejas, você tem o departamento infantil, enquanto os pais estão assistindo o culto, as crianças ficam. Antigamente, o departamento infantil era o ensino. Hoje, tem brinquedo, tem vídeo. É um entretenimento para as crianças ficarem ali enquanto os pais estão no culto, né? Então, mudou, mudou. Mudou muito. Fazendo um resumo, para que a gente possa edificar a igreja brasileira que tem pouco tempo, eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que vocês pensam que a gente pode fazer, mudar, qual é a vida de uma igreja que conhece, qual é o fruto? O despertar está aí também. É aumentar o fruto, mostrar o fruto, trazer o fruto para a luz. Qual é o fruto de uma igreja, de uma família, de alguém que vive amando as escrituras, amando o conhecimento? Como é que essa pessoa vive? Qual é o fruto dela? Bom, isso está no próprio texto que eu estava falando agora de Salmo 1º, que fala que o meu prazer, o seu prazer, antes medita, é meditar na lei do Senhor e nela ele fica o dia e noite. E tudo quanto fizer. Essa pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros e tudo o que fizer prosperará. Olha aí, o caminho da bênção é esse aí. Quero aproveitar, então, desculpa, quero aproveitar aqui e falar para os jovens, eu trabalho com os jovens, dizer para você, meu amigo, que é jovem, se desafie a ler, se desafie a estudar e vai um conselho. Se você não tem aquele hábito de pegar um livro para ler ou até mesmo a Bíblia para ler em casa, vai uma dica, se matricule num seminário bíblico. Vai fazer um seminário, nem que seja o básico, você vai ver como vai mudar a sua vida, porque lá você vai começar a pegar gosto pelo ensino, você vai ser desafiado, você vai fazer uma provinha, você vai conversar com outras pessoas e outra, você vai chegar lá e vai ver pessoas que têm um conteúdo maior do que o seu, você não vai se conformar em ser um dos últimos, você vai querer estudar para ser como aqueles, para debater no mesmo nível. Então, se matricule, um seminário não é caro, pago. Guarda ali o dinheiro do McDonald's de duas semanas. R$ 200,00, você consegue até online. É, exatamente. Então, vai estudar que você vai pegar gosto pelo estudo. Pastor Pablo, falando de educação, há uma palavra que nós não podemos deixar de falar. É um conjunto de fatores que tem que andar em harmonia para que tenha uma boa educação. Mas há uma palavra aqui que eu preciso enfatizar. Investimento. não existe educação se não tiver, primeiro, investimento de tempo por parte dos educadores. Segundo, investimento nos próprios educadores, prepará-los para que eles sejam bons educadores, que eles entendam o que estão fazendo, que eles entendam a responsabilidade que eles têm, estão fazendo, estão formando, estão criando seres que terão responsabilidade na sociedade. Terceiro, tem que ter também investimento no ambiente no qual esses seres que querem aprender, que estão sendo submetidos ao ensino, precisam para ter um ensinamento adequado. Tanto é que no sistema brasileiro educacional nós temos professores que têm um autoconhecimento, mas o meio de ensino é horrível. As escolas são precárias. Então, isso aqui vai trazer uma desfasagem por um bom crescimento na educação brasileira, um estímulo ao aluno chegar, hoje estou indo na minha escola, que coisa linda, o ambiente é bom, o ambiente é favorável para o estudo. Então, tem o ambiente, tem o educador, tem o tempo e também, outra palavra, paciência. Temos que ter paciência para nós vermos a médio prazo e a longo prazo um resultado. Desculpa, e aumentar o público que vai comprar os livros do Tiago. Pastores, me desculpe, eu preciso falar uma coisa aqui. Eu fui fazer uma pesquisa de uma coisa. É rapidinho. Você sabe quantas vezes está escrito na Bíblia ensinar e quantas vezes está escrito na Bíblia pregar? Quantas? Está escrito na Bíblia duzentas vezes ensinar e cento e quarenta vezes pregar. E você sabe quantas vezes Jesus Cristo ensinou e quantas vezes que ele pregou? Jesus Cristo ensinou quarenta, cinco vezes e pregou apenas onze vezes. Que a gente pare de pregar mais e que a gente pense em ensinar mais. Forte é isso aí, lecrão. Obrigado, Tiago, obrigado, 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 obrigado Brasil, um beijo grande pra você. Antenados termina, mas o culto continua na sua casa, na sua vida. Um beijo grande, até a próxima. Uhul! Tchau! 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 Tchau!